Música Pesquisadora Lau Hamutuk Elisaria Febe Gomes, Rússubá Partido Político, Sanulo Rasenritu, label usa oportunidade festa democracia e dané atolou e povo rodemanam votos. Nune ni Rússubá Partido Político Sira, banheira povo fofiar, rode ucum, tau as interesse povo niang no ralo desenvolvimento ba nação. A unem que ato partidos políticos, lá moito que lá mencione a Partido Político Corrida, a metodidade que ela aproveita o tempo da festa democracia, ato na fatem dum malu, ato na fatem fosalaba malu, tambela ouço na tempo, ato aproveita o tempo, e a periúdo eleição niang nessa, nessa oportunidade a tu ganha votos. Bame importante, maca, lori programa de Nebema Realístico, atolabeli lori fele azenda política, lili fantasia política, rodibana fatim, lori povo sira, atama iha laço azenda políticos niang. Importante, maca, ratou o programa de Nebema mais realístico, contextualiza barita ni nação, liliu insama, bela corea, dependência sira Nebema, que nação honra ame menciona, dependência russa e itania fundo petrolifero, inclui dependência importação, dependência OEU e liliu, benhira governante sira, iha tinangkutuk, planona timor leste, ato adereba iha organização, be, se dá, iha azenda ini, aneh sang. Partido Sanoloresing Itu, Nebema Tribunal Recursos Admitio Hori Konkore, iha lição parlamentar, dinangre unrua no loresing tolu, makhanesang, Partido CNRT, CHDT, Freteling, Kunto, MIPLMI, PD, PDC, PDN, PLP, PLPA, PR, PST, PUDD, PVT, UDT, Undertim, no APMT. Emerenciana Martins, Tito Silva, GmN.